Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e eu vou falar hoje sobre a jurubeba. Pessoal, a jurubeba tanto pode-se usar as folhas, como os frutos, como as flores também. Existe muita receita na internet mostrando como se faz a conserva de jurubeba. A jurubeba, pessoal, ela é muito conhecida no Brasil como remédio natural para curar o excesso de bebedeira, né? Mas ela tem outros benefícios para a saúde. A jurubeba é utilizada para tonificar e fortalecer, equilibrar o fígado após o consumo de muitos alimentos, né? De exagero. Também pode ser usado para auxiliar e amenizar cólicas hepáticas. Pessoal, a jurubeba, ela também ajuda a diminuir a pressão sanguínea, melhora o estômago. Ao ingerir a jurubeba antes ou depois da refeição, ela atua no alívio de dores de estômago. Ela é muito boa nesse quadro também. Ela é auxilia no tratamento de azia, de bronquite, de cistite, que é a inflamação e infecção na bexiga. Ela é muito boa. Ela é contra náuseas, gripe. A jurubeba, ela tem um efeito laxante. Pode auxiliar as pessoas que sofrem com prisão de ventre e possuem dificuldade para ir no banheiro, né? Ela também auxilia na cicatrização. As folhas da jurubeba podem ser aplicadas na pele para contribuir com a cicatrização de ferida e acne. O benefício da jurubeba para a digestão acredita que a jurubeba acelera o processo digestivo e promove o esvazamento gástrico. Ela também tem uma ação descongestionante, anti-inflamatória, purificadora do sangue, desobstruidora do fígado e do baço. Ela é muito boa. Ela é purificadora do sangue. Além de trazer o efeito de combater febre, é um tônico cardiovascular. Então, a jurubeba tem muitos benefícios para a nossa saúde. É lógico que a jurubeba consumida em excesso, ela se torna tóxica. Ela é muito boa, mas não deve-se fazer aquele uso prolongado dela. Mulher gestante, igual eu sempre falo, todos os chás que eu falo, todas as plantas que eu comendo, a mulher grávida não pode estar fazendo uso, porque nessa fase da mulher, a mulher não pode estar tomando qualquer coisa, qualquer planta. Tem que ter muito cuidado, porque pode vir a ser abortiva. A jurubeba, por exemplo, se a mulher grávida tomar, ela pode vir a abortar. E ela se torna tóxica se fazer o uso muito prolongado, muitas quantidades. Então, a jurubeba, ela é boa? Ela é. Só que o máximo, estourando, é 3 xícaras ao dia. É 30 gramas das folhas, né? Para 1 litro de água. O máximo, 3 vezes ao dia e não fazendo uso prolongado. É muito bom para tudo isso que eu falei, é, mas tem que saber usar e tem que usar com cautela. Pessoal, essa é a minha explicação sobre a jurubeba. Se vocês gostou, se inscreva. Dê um joinha. É muito importante que vocês dê um joinha. Toque no sininho que ajuda o canal. Tchau. Tchau. Tchau.